Vou levar o microfone para que o jornalista possa se identificar com o nome próprio e o nome do veículo que representa e escolha o assessor para responder a pergunta. Lembrando que outros dois assessores serão sorteados para responder a essa mesma pergunta. Bom dia, mediante a Zéria do Broadcast do Estadão. Queria dirigir a pergunta para o professor Costa. Queria saber o que o plano de governo do Partido dos Trabalhadores pensa para o papel e tamanho dos bancos públicos num contexto atual em que a gente tem um questionamento sobre a eficácia de políticas abertadas no passado para incentivar determinados setores usando esses bancos e também um contexto em que há outro questionamento em relação à capacidade fiscal do país de continuar provendo os subsídios, sejam eles explícitos ou limprísticos ou até remontes para poder fazer esses incentivos aos setores. Obrigada. Márcio Costa, por favor. Obrigado, Jean. Em relação aos bancos públicos, mas também estandaria para as empresas estatais, é que, de 2016 para cá, houve uma mudança bastante importante em relação à forma de atuação das empresas estatais e dos bancos públicos, passando cada vez mais a serem reduzidos pela lógica privada. Entendemos que a lógica privada não deve prevalecer no setor estatal e dos bancos públicos, porque a razão da existência de uma empresa estatal e mesmo dos bancos públicos é outra lógica. Não são setores voltados objetivamente para a obtenção de lucro. Óbvio que não é contra a existência do lucro, mas o objetivo fundamental que criou um banco público, ou criou uma empresa estatal, deve ser cumprido. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, oferindo lucros extraordinários. A pergunta é a seguinte, por que razão? A razão é que ela praticamente abandonou o sentido da sua existência, que é o financiamento da habitação, especialmente para segmentos de menor renda. Houve um processo agora recente de desbancarização da pobreza e dos pobres. Então, nesse sentido, o primeiro aspecto é voltar à lógica de gestão pública, seja no banco público, seja nas empresas estatais. Porque, do contrário, cabe questionar qual a razão de existência da empresa estatal. Qual a razão de existência da Petrobras se ela vai operar segundo a lógica privada? Bom, para que existir a Petrobras como empresa pública, empresa estatal, se ela opera como se fosse uma empresa privada? E, obviamente, a Petrobras é um papel fundamental no que diz respeito à política de industrialização, à política de conteúdo local. Então, a questão fundamental nesse sentido é mudar a lógica de funcionamento de bancos e de empresas estatais. Nós acreditamos que o que nós temos hoje do sistema público, ele é importante e suficiente para a retomada do crescimento da economia. Mas ele precisa ser repensado à luz do que nós estamos chamando de uma transição para uma economia ecológica, uma economia de baixo carbono, tecnologicamente avançada. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando contra uma reforma bancária que possa dar conta desse enorme desafio que nós temos de financiar na estrutura, refinanciar a industrialização nacional e, sobretudo, uma forte ênfase do congresso técnico. Há vários discursos, inclusive, que apontam nos próximos anos uma reformação muito ampla do que a gente entende hoje de bancos. O outro tipo de funcionamento funciona, inclusive, dos avanços tecnológicos. Então, essa reformulação bancária tem que dar conta também do que está no horizonte em relação à reformulação, na geral, para o funcionamento dos bancos. Eu vou te dizer que eu tenho que me retirar e que funciona para o povo do ministro que eu não tenho como, infelizmente, como é nesse sentido. Agradeço a oportunidade, o poderismo dos colegas e desejo que eu soubesse para todos. Para responder a mesma pergunta, vamos sortear outros dois assessores. e o primeiro a ser sorteado, José Marcos Camargo, o representante do candidato Henrique Meirelles. Muito no Brasil tem muito pouco banco. Eu não lembro que tem muito pouco banco banco grande. Na verdade, o Brasil tem quatro ou cinco grandes bancos. Banco do Brasil, Castanho Federal, Itaú, Redesco e Santander. Nesses cinco bancos, então, tem aproximadamente quase 85% do mercado de caixa. Ou seja, existe uma enorme concentração no setor bancário brasileiro. Então, olha, tem uma coisa curiosa, que é uma característica do Brasil. Mas quase 60% desse mercado está na mão de bancos estatais. O que é curioso, né? Na verdade, é um oligopólio estatal. Está certo? Esse oligopólio estatal, tentou-se usar esse oligopólio estatal para determinar taxas de juros há pouco tempo atrás. É isso? Ou seja, há pouco tempo atrás, o governo tentou usar os bancos públicos, reduzir as taxas de juros, para, supostamente, tentar forçar os bancos privados a fazerem o mesmo. E foi um desastre. O que aconteceu foi que os bancos públicos pegaram os piores de comadores, e a caia de imprensa aumentou. E o governo teve que revitalizar alguns deles e ficamos no problema. E era esperado. Na teoria, dizia exatamente isso. Então, o problema é assim, a gente tem que entender, a gente tem que tentar entender um pouco o que a gente quer fazer com o sistema bancário brasileiro. Quer deixar o sistema bancário brasileiro oligopólizado, deixa funcionar como oligopólio, vamos ter taxas de juros, provavelmente, relativamente altas, e você consegue melhorar a competição via, por exemplo, FINDEX. As inovações tecnológicas estão aí. Vamos tentar usar as inovações tecnológicas para aumentar a competição do setor bancário brasileiro e distribuir as taxas de juros. Isso é uma estratégia. Não acho que vai dar errado. Eu acho que vai dar muito certo. Dependa a rapidez no que você consegue criar as FINDEX e fazer com que as FINDEX sejam capazes de competir de verdade com os grandes bancos. Pode ser muito rápido, porque essas inovações tecnológicas, a gente não sabe direito qual é a velocidade, por exemplo, do mercado. Então, isso pode ser uma estratégia. Vamos estar lá e vamos ver se funciona. Outra estratégia seria, por exemplo, tentar dividir os bancos públicos em três, quatro bancos cada um, e tentar pulverizar um pouco mais o mercado, o mercado bancário, manter uma parte desse mercado. Pode manter ou não, uma parte desses bancos é propriedade pública, porque, está certo? Outra discussão, nós não estamos discutindo aqui o processo de privatização, estamos discutindo o que a gente quer fazer com um setor que é muito olivoporizado, como é o caso do governo brasileiro. Agora, só para acabar, tem um mistério. O mistério do interesse do processo é o seguinte, apesar de o setor ser muito olivoporizado e as taxas de juros sendo suportamente muito altas, os bancos estrangeiros não conseguem ficar no Brasil. Vocês não anotaram isso? Não conseguem. Tem alguma coisa aí que os bancos estrangeiros não conseguem ficar, apesar das elevadíssimas, supostamente elevadíssimas, taxas de lucro do setor bancário brasileiro. Mas, é certo, só também, os outros que entraram foram embora. É importante olhar o que está acontecendo. Esse aqui, Valdir, estou chamando a atenção para isso, só para tentar falar o seguinte, não é fácil resolver esse problema, não vai resolver, assim, simplesmente mudando na margem. Vai ter que trabalhar de verdade para tentar criar um mercado menos olivoporizado. e esse é o foco. Sorteando mais um assessor para a próxima pergunta. Para a mesma pergunta, desculpa, Ana Paula Oliveira, representando Álvaro Dias do Podemos. Eu acho que a minha resposta seria muito em linha com o que o José Carvalho falou, mas eu reforço a parte da utilização da tecnologia para aumentar a concorrência nesse mercado através das fintechs. Essa é a nossa maior esperança hoje, de aumentar a concorrência nesse mercado e, efetivamente, a gente ter uma taxa de juros mais baixa e, sem entrar muito também na discussão ideológica se vamos privatizar ou não, bancos estatais. Porque aí já seria um outro tema e eu acho que não vem ao caso aqui. Mas uma coisa também que nós pretendemos fazer dentro da política pública de passar por fundos de previdência todos os ativos da União, inclusive passar os ativos dos bancos públicos, de forma que eles tenham mais interferência dos efeitos positivos do mercado e já em resultados melhores também com o que vão para colocar um pouco mais de molho nesses produtos bancários. Acho que em grandes linhas é isso. O assessor quer? Eu gostaria de só pedir licença que eu tenho que pegar um pouco que eu tenho que agradecer. Eu só agora que eu peço desculpas e eu não quero você fazer o mesmo com o ambiente e muito bem que eu estou de aqui. Obrigado. Os dão Marco Antônio Rocha, obrigado pela participação, representando a candidatura de Guilherme Poulos do Pessoal. Vamos à segunda pergunta do jornalista. Por favor. Olá, boa tarde. Marcelo Aires da Hortes. Aqui a minha pergunta é para o senhor Eduardo. Numa eventual vitória da candidata que o senhor representa, a TLP seria mandida ou substituída como taxa equivalente aos investimentos do M10? O senhor entende que a TLP esvazia o papel do banco de fomento? Obrigado. Bom, reiterando mais uma vez que eu não sou formador do programa que eu não sou formador do programa que eu estou na arena, eu entendo que isso foi colocado ali do Nelson, não sei se ficou a impressão de que eu estava fazendo uma crítica à colocação dele no momento nenhum, o que eu acho é o seguinte, independente de TLP ou TJLP, eu acho que o BDS e os bancos de desenvolvimento do sistema nacional de fomento precisam ter o funding adequado, fontes de financiamento adequadas desde que delimitada a sua atuação. Não pode dizer que eu quero uma fonte de financiamento subsidiada para agir em 100% da economia, mas não, se delimita o ponto de atuação que trabalha com algum tipo de subsídio desde que ele seja explícito, com fontes definidas, isso eu acho até positivo. Isso daí vai alavancar o dinamismo na economia que vai dar retorno. Agora, se vai ser a TJLP, quando eu falei que a TJLP existe só de 94% para cá, antes o BDS tinha instrumento adequado de financiamento, que não era o Bispo Azef, chegou a ser a TR, teoricamente seria até os padrões de hoje seria mais favorecido ainda do que a TJLP. O fato é que o banco sempre teve uma atuação pré-94 muito mais limitada do que pós-94. O 94 não é bem a delimitação, mas se a gente pensar nos anos 80, os setores de infraestrutura estavam fora do BDS, e os setores de infraestrutura tinham alto financiamento. que a Eletrobras sempre foi um banco, muito mais que ser uma hold do setor elétrico, a Eletrobras nos anos 80 era um banco que financiava as concessionárias estaduais e as pessoas próprias coligadas com recursos da antiga RGR, com recursos captados em Banco Mundial e outros organismos. Então, o importante, embora eu não seja o formulador do programa da Mariana, eu posso dizer que o BDS vai ter uma fonte de financiamento adequada para atender as suas prioridades. Se vai ser a volta da TJNP, isso realmente eu não posso dizer, mas será alguma coisa que vai atender os objetivos do banco. Vou sortear mais dois assessores para responder a mesma pergunta. O primeiro assessor sorteado, Nelson Marconi, representando o Ciro Gomes do PDT. eu já tinha respondido, eu já tinha falado sobre essa questão, então vou aproveitar que vocês vão me dar licença para falar sobre a questão fiscal, que eu acho importante, talvez eu tenha falado muito rápido ali, vou colocar algumas coisas. Quer dizer, o nosso programa de governo, o equilíbrio fiscal é um requisito fundamental, certo? Quando a gente fala contra o teto de gastos, a gente não fala contra o teto de gastos, nós estamos falando desse teto de gastos especificamente, por quê? Porque, na verdade, eu escrevia isso há uns dois anos, há mais, há dez anos, que esse teto de gastos não ia funcionar porque você não tinha feito a reforma da comunidade, a reforma da comunidade é um partido desse equilíbrio, na verdade, quando você coloca uma regra que é por 10 anos mais 20, vinculado só em faça a roda, você está na verdade reduzindo o trabalho do Estado, e é isso que está acontecendo e nós continuamos com o déficit. o resultado primário e já todo mundo está vindo pelo que vem o problema que não vai funcionar com esse teto. Então, na verdade, esse é o problema, a falta de funcionalidade não que não tenha que ter o controle das despesas, é óbvio que tem que ter, certo? Você pode colocar um teto, tá certo? Que seja vinculado, por exemplo, ao crescimento da acumulação, ao crescimento do PIB, você pode excluir algumas coisas pelo investimento, você vai se envolver nas despesas correntes, que tem espaço para cortar ali, tá certo? É aquilo que eu falei no começo, que realmente a gente vai fazer uma lupa, um exemplo com lupa em todas as despesas, é isso que a gente quer fazer. E aí eu acho, do ponto de vista efetivo, quer dizer, você poderia ter um teto para as despesas correntes, e um teto para a evolução da dívida, porque o teto para a evolução da dívida é o principal, na verdade, é isso que você quer que dá, certo? Você quer controlar o gasto primário, com razão, certo? Porque você quer ver o controle da dívida, quando você fala de controle da dívida, você está fazendo uma coisa mais rigorosa do que só o teto. Então, você está dizendo, olha, a dívida não pode crescer, mas você está cortando todas as despesas lá. E significa que a morte do juros está dizendo que se a dívida atinge um certo patamar, o pódio nessas despesas primárias, primárias, eu estou falando, certo? Vai ser muito mais rápido, você já vai dizer onde você vai cortar. Como eu falei, ele é mais rigoroso ainda, certo? Mas é fundamental você fazer a reforma da propriedade, o contrário não. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui, provavelmente, era sobre a simplificação da estrutura tributária, a criação do IVANOL, por exemplo, isso está no nosso programa também. Essa questão de fazer a simplificação, inclusive das chamadas obrigações acessórias, que é toda essa coisa que você está falando da publicação para administrar o bolso, que é uma loucura aqui no Brasil, que está aberto com o programa. Então, se desculpe, eu fui falar de outra coisa, na verdade, que estava desculpado, mas é porque essa resposta eu já tinha que falar. Ok, segundo o assessor soteado vai responder a pergunta feita pelo jornalista. Ana Paula Oliveira representando Álvaro Dias, o Podemos. Eu vou responder essa pergunta de uma maneira não respondendo, mas respondendo ao mesmo tempo. Deixa eu me colocar. eu acho que o mais importante de discutir esse tipo de taxa de juros é a gente olhar para o tratamento tributário que os recursos que as agências de comércio irão conseguir e como que esses recursos vão ser empregados. Porque não adianta nada a gente falar de taxas de juros um pouco maior, um pouco menor, se a gente efetivamente não focar nos investimentos que efetivamente o país precisa. tirar do papel que eu falei no início como eu estava falando os grandes projetos terminar primeiro os grandes projetos que estão por aí que não são poucos e colocar os novos investimentos na trilha do que nós precisamos em termos de desenvolvimento. Particularmente nas áreas de infraestrutura, energia e solução de novas tecnologias. Então, esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que sair dessa discussão de qual a taxa de juros para efetivamente focar em uma obtenção de recursos de uma forma mais barata seja através de tratamentos diferenciados e mais eficientes através de colocar esse dinheiro onde a gente efetivamente precisa estar colocando para chegar a um crescimento sustentável. Vamos à pergunta do penúltimo jornalista escrito. Oi, boa tarde. Bernardo Caram da Folha de São Paulo. A minha pergunta é para a Ana Paula Oliveira. Eu queria saber especificamente sobre intérprete de gastos. Qual a visão e a proposta do candidato Álvaro Dias para esse tema? se vai derrogar, se vai manter, se pretende rever de alguma forma? Tá bom. Vou falar rapidamente sobre como a gente vê o ajuste fiscal nos dois, três primeiros anos do governo. A gente dividiu o ajuste fiscal em três grandes formas. O primeiro é o ajuste fiscal emergencial. O segundo o ajuste fiscal estrutural. A gente vê de uma vez por toda o problema do déficit público no Brasil. E o outro é o ajuste fiscal na parte de como o déficit é financiado. É de uma maneira de rolagem da dívida pública. Então, a parte do limitante do preto de gastos está nessa primeira parte. O ajuste fiscal emergencial que deve ser efetivamente plantado logo nos primeiros dias do governo. Então, sendo muito objetiva, nós somos contra o atual preto de gastos porque nós identificamos que o que nós precisamos é reduzir despesas mas ao mesmo tempo você deixar o mecanismo de aumento de gastos públicos condizente com o crescimento que nós queremos trazer para o país. Não adianta a gente limitar gastos pela inflação se a gente efetivamente quer ter um crescimento médio de 5% ao longo. Então, o que a gente está focando é, além de reduzir gastos, é devolver para o governo a capacidade de administrar seus gastos e transferir boa parte dos gastos estériis para o investimento. Então, o que a gente verifica aí no segundo momento após implantar o orçamento base zero onde todas as despesas serão revistas? Essa parte de teto de gastos não me soa muito bem, mas o limitador de despesas de acordo com o percentual do crescimento do FII. De forma que o gasto público será controlado mas não será sufocado colocando investimento aí dentro de forma que a gente consiga ter uma situação sem déficit mas ao mesmo tempo com o crescimento a partir do investimento. Só um esclarecimento. Essa, na verdade, foi a última pergunta do jornalista estreito. Vamos, então, sortear os dois últimos assessores que vão responder a mesma pergunta. Começando com Nelson Marconi representando o Ciro Momes do PDT. Bom, novamente o Olá, Cedrides. então eu vou talvez falar um pouco sobre essa questão dos bancos públicos e tal porque eu tinha falado na outra pergunta que tinha sido feita. Então, a questão é que o fato de você ter usado alguns instrumentos no passado que não deram certo não significa que o banco público como o BNDES não deve ser utilizado ou que o Banco do Brasil e a Caixa não tem um determinado papel na economia. A ideia de jogar o bebê fora junto com a água do banho me incomoda muito. Quer dizer, na verdade, quando o governo Dilma, basicamente, fez uma política industrial para compensar o desequilíbrio macroeconômico, é óbvio que essa política industrial não ia dar certo. O que não significa que ninguém... O que isso não significa que uma política industrial não possa dar certo. mas o fato de você fazer uma política para compensar o desequilíbrio do outro lado que é muito mais relevante é óbvio que ainda dá certo. Então, daí se criou um monstro que essa história da política industrial virou um palavrão que não se pode falar mais nisso. Na verdade, a política industrial é importante para o país. O fato é que se fizer de uma forma errada no momento a política depois não vai poder se acertar. Então, o primeiro ponto é isso. segundo em relação ao Banco do Brasil e à Caixa quer dizer, o fato também de numa certa... num certo momento você ter tentado usar esses bancos para reduzir os juros de mercado e não ter dado certo não é porque foi usado esses bancos que não deu certo. É porque a inflação estava subindo é porque você tinha toda uma conjuntura de que você não podia conseguir reduzir os juros naquele momento. Tá certo? você pensar no Banco do Brasil e a Caixa são dois bancos públicos operando na mesma lógica de outros bancos privados como hoje está operando com spread altíssimo como o Márcio falou aqui com lucro muito alto e não tem nenhuma lógica. Tá certo? Então você tem que garantir a rentabilidade desses bancos logicamente mas eles não podem trabalhar dentro desse mesmo esquema nesse cartel que está plantando essa taxa de fundo muito alta. Então, lógico é que nós vamos continuar na conta dessa coisa. Último assessor. E o último assessor sorteado a responder a pergunta a última pergunta Eduardo Bandeira de Mello representando Marina da Rede. Qual o disclaimer de sempre que eu não sou formulador da política econômica para responder a sua pergunta eu posso reproduzir o que a Marina tem falado para vários de vocês e estar em todas as entrevistas dela. ela foi contrária à PEC do Teto porém é totalmente favorável ao esforço fiscal para que se consiga compatibilizar e como todos nós fazemos nas nossas casas nos nossos produtos receita com despesas e viver dentro do orçamento. muito bem estamos chegando ao fim desse evento que trouxe como tema o desenvolvimento que o Brasil precisa e contou com a participação democrática de representantes das equipes econômicas dos presidenciáveis nesta eleição de 2018. agradeço a todos pela contribuição e como aos jornalistas que participaram ativamente da construção desse diálogo obrigado também à presença dos veículos de comunicação passo a palavra para o presidente da ABDE Marco Aurélio Bom, em nome da ABDE mais uma vez eu queria agradecer a presença dos assessores aqui nesse debate e dizer que eu acho que o objetivo fundamental do encontro do diálogo foi atingido que nós tivemos por um debate de alto nível colocamos a questão dos movimentos contrapomos a opinião em relação a como implementar isso fica muito claro que a questão da necessidade do desenvolvimento o papel da agência do fomento o conteúdo do sistema nação do fomento está presente na preocupação de todos que vieram aqui tem divergências como conseguir fomentar isso como não consegue e eu acho que isso que era o objetivo central do debate eu agradeço mais uma vez a imprensa e com isso a BD vai tentar ainda pessoalmente entregar a cada um dos candidatos a nossa carta de posicionamento isso vai ser uma coisa mais individual mas com isso a gente o nosso primeiro evento nesse período eleitoral e a nossa contribuição com a associação para o movimento do país eu acho que a gente cumpriu com muito com muito contento obrigado a todos obrigado a todos Obrigado.